Música Família no centro do Domingo, o Domingo foi esperança para o malo e a qualquer situação, a gente vai viver sofrimento. A vida não é a realidade que é marcado, mas a história morre é uma ideia de que não é diferente. A nossa história morre, a gente vai atuar e a pacota de informação que a gente vai preparar. Então, tu iria aí e te assisti a Modul. Música 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 Há fãn avô Mateus retang moras, né? Avô Mateus decide bahá o tratamento e o Hospital Nacional Guido Valadares. Avô Mateus vier katak bãnhira nhaak besik ambos ospital dalandíak bania ato recupera o sinemoras. Bãnhira consumo aí moruk mai berrealidade toras, né? Avô Mateus nem moras se daugdiak. Mas que parte saudí bucameus oi uen bávô Mateus nem moras refere? Há moras nebe avô Mateus sofre? Obrigado, tem que use a cateter durante tinalima. Há ditulo nha soebekik. Avô Mateus atetem. Bãnhira nhaak besik medico sira most fo opção bã avô Mateus. Atorral operação bãmoras nebe nha sofre. Mas bê rolaram triste avô Mateus lakorri. Também lakorri fosusar bã família hirak nebe daudão a jurahela avô Mateus. Há moras nebe daudão nebe daudão nebe daudão nebe daudão. Auluk tia AGRAFer fã mora rei. Auluk tia AGRAFer fã mora rei. Komo morasa nega handa tiba há abaiume aafari mola oa sete umma lei. Eu quero saber que eu estou fazendo aqui, mas eu tenho que estar aqui. Eu estou fazendo 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 aqui para mim. Eu não sei. É só ter feito aqui. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Quando a gente vai em casa, a gente vai embora. A gente vai embora porque a gente vai embora. Porque normalmente, os pais vão embora. Eu não sei se você já está com a fútbol, mas não sei se. Se você já está com a fútbol, então a fútbol ficou assim. Eu não posso que a gente vai embora. Então, quando a fútbol disse a fútbol, não pensava que não fosse. Lá, 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 lá está. Lá está lá, lá está lá. Lá está lá. E depois ele falou, ele falou de moras, moras, moras. Aí ele falou, ele falou, eu não estou com a moras. Ele falou, para o hospital, ele conseguisse. Então, o o conv Easter, ele falou com o cavaco, o cavaco. O cavaco? Ele falou que era o cavaco. Eu queria o cavaco. por isso, eu queria o cavaco onde o cavaco Então eu vou pegar um pouco mais fácil, porque eu vou pegar um pouco mais fácil, mas eu vou pegar uma coisa mais fácil. Eu vou pegar de uma casa em casa, e não vou pegar a casa. E eu vou pegar uma coisa aqui e eu vou pegar uma coisa. O Fopo, não é? A gente só pediu uns do que a gente rouca, mas eles não pediam uns 10 dólares. Então, eles pediam uns 10 dólares. Porque eles pediam uns 10 dólares até mais. A gente pediu uns 10 dólares. E eles pediam uns 10 dólares. Eles pediam uns 10 dólares. Eles pediam uns 10 dólares. O meu filho estava criando-se. Os meus irmãos e os meus irmãos estavam criando-se. Eles tinham-nos uma mão e era 위에. Doisky que elas estavam criando-se. Quando eles eram armazenados, eles estavam criando-se. Eles estavam criando-se. Seu cara, como eu tinha-se criado-se. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não. Não, 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 não.